Pedido de uma aluna de uma das minhas disciplinas de cálculo. Encontre dy dx por derivação implícita na equação seno do quociente da soma x2 mais y2 pela soma x mais y igual a y2. Bem, pelo enunciado e também pelo teorema da função implícita, você pode assumir que, nesta equação, que dessa equação, y é dada, a variável y é função diferenciável da variável x. Portanto, ao escrever seno de x2 mais y2 sobre x mais y igual, a y2, o lado direito é uma função diferenciável de x, y é diferenciável em relação a x, o quadrado é diferenciável, e o lado esquerdo também, pelas várias propriedades de derivada. Soma de funções diferenciáveis é uma função diferenciável, quociente de funções diferenciáveis dá uma função diferenciável, aqui dentro eu tenho, então eu tenho aqui a composição do seno com uma função diferenciável de x, isso é uma função diferenciável pela regra da cadeia. E usando essas propriedades, eu desenvolvo essa expressão, uma vez que, como eu tenho duas funções diferenciáveis idênticas, então elas têm a mesma derivada, ou seja, a derivada em relação a x de seno, me permita falar assim, x2 mais y2 sobre x mais y, isso aqui é igual a derivada em relação a x de seno, e x2, ok? Tá? Aí agora, para derivar aqui, como tem uma composição, eu uso a regra da cadeia, derivada do seno de uma função, é a derivada do seno aplicada na função, derivada do seno é o cosseno, então, com cosseno de x2 mais y2 sobre x mais y, vezes a derivada em relação a x de x2 mais y2 sobre x mais y. E aqui eu tenho o quê? Um quociente, então eu vou aplicar a regra do quociente, optando por essa notação, você sabe, deriva o quociente, também dá uma fração, dá um quociente, e o quociente, proveniente da derivada do quociente, é um negócio desse tipo, é uma soma por um quadrado, que eu vou optar por escrever assim, a soma, na realidade, é uma diferença, não é lá, né? Então, aqui, mas isso aqui eu opto para escrever assim, a mais b sobre c, uma notação próxima da notação computacional, para evitar a quebra do traço da fração quando os termos são muito grandes, vocês entendem o que eu quero dizer. Então, eu vou começar aqui, e para auxiliar o entendimento, eu vou abrir um parêntese, e esse parêntese conterá o numerador da expressão obtida pela derivada do quociente, certo? Que é a derivada do numerador, numerador x2 mais y2, derivada da soma, soma das derivadas. Como eu vou multiplicar pelo denominador, eu boto essa soma entre parênteses, que ela é toda multiplicada. Então, fica o quê? Derivada de x2 mais y2, 2x mais, derivada de y2, 2y, dy, dx. Isso aqui é a derivada do numerador, vezes o denominador, que é x mais y, e fecha de parênteses. Então, o que eu tenho até aqui? Tem a derivada do numerador, vezes o denominador, dessa expressão, menos, repete o numerador, vezes a derivada do denominador. Só que tudo isso encerra um denominador, encerra o numerador, originado da regra do quociente, e eu vou precisar dividir isso por quem? Pelo quadrado do denominador. No caso, o quadrado de x mais y. E isso é igual a quê? Isso é igual a quê? A derivada de y2 em relação a y, que dá quanto? Pela regra da cadeia, 2y, dy, dx. Mas isso implica o seguinte. Agora, eu venho aqui, e antes de qualquer coisa, dentro do parênteses azul, eu vou fazer umas multiplicações para identificar o que multiplica dy, dx, e o que não multiplica dy, dx. Como? Bem, escrevo cosseno de x2 mais y2 sobre x mais y, vezes, de novo, parênteses azul para você para facilitar o entendimento, tá? E aqui eu multiplico assim, 2x vezes x mais y, e deixa desse jeito, tá? Por enquanto. 2x vezes x mais y, mais o quê? 2y, dy, dx, vezes x mais y, que eu escrevo como 2y, x mais y, dy, dx, ok? Esse t multiplica o dy, dx, esse não, tá? E agora, vamos para cá. Menos, preste atenção, menos aqui, menos x2 mais y2, vezes 1. Então, menos x2 mais y2, tá? Menos x2 mais y2, dy, dx, menos, ó, x2 mais y2, vezes o quê? dy, y, dx, certo? E, o que é que ocorre? Agora, fecha o parênteses, né? Acabou. Aí, tudo isso, está, toda essa expressão, está dividida por quem? Por x mais y². Tudo isso está dividido por x mais y², certo? igual a 2y dividido por dx. Então, o que é que eu faço? Vamos ser esperto logo. x mais y², que está dividindo o lado esquerdo todinho, tudo isso aqui está dividido por x mais y², eu passo x mais y², eu passo o quadrado de x mais y para o lado direito. Aí, ele passa o quê? Multiplicando. isso é igual a quê? Isso é igual a 2y, 2y, x mais y², isso é igual a, vou colocar aqui, coloque aqui embaixo, isso tudo é igual a quê? A 2y, x mais y², dy, dx. Entendido? Entendido? eu aproveitei logo, esse x mais y, o quadrado de x mais y, que está dividindo todo o lado esquerdo, eu passo para o lado direito, ele multiplicando. Então, eu tenho essa expressão igual a essa, mas isso implica o seguinte, agora, façamos mais ajustes aqui. Vamos aqui separar, no lado esquerdo, o que multiplica dy, dx, do que não multiplica o dy, dx. Certo? Então, observe, eu tenho, esse cosseno, vezes esse número, multiplico o dy, dx. Mas, esse cosseno, vezes esse número aqui, também multiplico o dy, dx. Então, eu vou escrever assim, eu vou escrever, cosseno, cosseno, de x2 mais y2 sobre x mais y, vezes, eu vou abrir um parênteses, para você entender, o que é, vezes, ó, vezes, esse número aqui, que é, 2y vezes x mais y, isso multiplica o dy, dx, mais esse mesmo cosseno, vezes esse número aqui, também multiplica o dy, dx. Então, eu vou escrever isso aqui, menos x2 mais y2. Tudo isso, agora, em vez de colocar dy, dx, e dy, dx, não, eu coloco em evidência. Então, isso aqui é vezes o quê? dy, dx. Está certo? Entenderam? E agora, o que não multiplica o dy, dx, é esse cosseno, vezes, esse número aqui, ou seja, então, eu tenho mais, agora não é azul, mais, o cosseno, de quê? De, x2 mais y2 sobre, x mais y, 2 mais y2 sobre, 2 vezes x mais y, certo? Aqui, então, primeiro, esse vezes esse, que vezes o dy, dx, esse vezes esse, que multiplica o dy, dx. Está aqui arrumado. Agora, o que não multiplica o dy, dx? É esse vezes esse, e esse vezes esse, que eu escrevo assim, esse vezes, vou colocar o parênteses aqui, para você entender melhor, eu acho que facilita, fica o quê? que é 2x, vezes quem? x mais y, menos, x2, mais y2, fecha parênteses. Isso não multiplica dy, dx. E fica igual, igual aqui, ou igual aqui, 2y vezes x mais y ao quadrado, vezes dy, dx. Agora, eu vou fazer o seguinte, tá? Agora, eu estou pronto para fazer a seguinte coisa. O que tem dy, dx, permanece no lado direito, permanece no lado esquerdo, se está no lado esquerdo, e se não está no lado esquerdo, está no lado direito, será levado para o lado esquerdo, e aí troca o sinal. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E eu vou aproveitar, e fazer uma simplificaçãozinha aqui, para diminuir na escrita, não é necessário fazer, quando tem conta, você pode deixar como está, mas observe que isso aqui, para ficar bonitinho, tem essa expressão aqui, essa expressão aqui é 2yx, 2yx, mais 2y2, mais 2y2, menos x2, menos y2, para diminuir o uso de parênteses. Então, isso aqui fica o quê? 2y2, menos y2, dá y2, mais 2xy, menos x2. E essa daqui de baixo é parecida, que é 2x2, parecida, é 2x2, mais 2xy, menos x2, menos y2, que dá o quê? 2x2, menos x2, dá, igual, dá x2, mais 2xy, menos y2. Você veja que é o contrário. Então, aqui, eu farei o seguinte, vamos pegar o que tem dy, dx, deixar tudo do lado esquerdo, e que não tem que passar para o lado direito. Então, eu fico com o quê? Eu fico com esse cosseno, cosseno de quê? De x2, mais y2, sobre quanto? Sobre x mais y, vezes, ok, vezes, isso aqui, isso aqui quanto é? y2, mais 2xy, vezes, y2, mais 2xy, menos x2, menos x2, tá? Agora, isso aqui multiplica o dy, dx, só que lá no lado direito, você tem essa expressão aqui, que multiplica o dy, dx também, isso aqui multiplica o dy, dx, eu usei a simplificação, só que no lado esquerdo, no lado direito, perdão, você tem isso aqui multiplicando o dy, dx, então, o que é que você faz? Passa para o outro lado, tá? Menos, ó, menos, aí eu vou botar aqui, ó, 2y, x mais y ao quadrado, aí, ó, isso tudo, ó, esse termo, menos esse aqui, que ele passou do lado, isso aqui tudo, ó, que aí tem um parênteses, agora o parênteses está aqui, ó, isso aqui tudo, multiplica quem? dy, dx, Romildo, menos, menos sim, porque, ó, tá do outro lado mais, ó, aí ele passa para o outro lado, menos, ele, esse multiplica o dy, dx, e esse aqui todinho, ó, que eu escrevi dessa forma, tá aqui, multiplica o dy, dx, então, esse termo menos esse, não se perca no algebrismo, tá, tá, isso aqui, multiplica o dy, dx, aí isso é igual, a quê, meu amigo? Ora, isso é igual, aí, ó, olha aqui, começa bem aqui, começa bem aqui, o que é que não multiplica o dy, dx, aqui? Essa expressão, aí essa expressão todinha, passa para o outro lado, aqui está mais, passa para o outro lado, menos, então, isso vezes o dy, dx, é igual a menos, menos, cosseno, de quem? De x2, mais y2, sobre x, mais y, vezes, esse termo aqui, que eu tenho uma simplificação para ele, que é 4, x2, mais 2xy, menos y2, está aparecendo, que implica agora o seguinte, agora eu escrevo dy, dx, isso aqui já teve o seu propósito, sua finalidade, e agora acabou, que agora eu tenho, quem é dy, dx, esse parênteses todo azul, vezes o dy, dx, é igual a esta expressão, então, daí sai, quem é dy, dx, agora sim, vou tentar, colocar tudo no mesmo fração, quem é? É o que está no lado direito, que é menos, o cosseno, dividido, o cosseno de x2, mais y2, sobre x, mais y, vezes quem? x2, mais 2xy, menos y2, que é esta expressão aqui, né? Tá? No, que é isto aqui, que está aqui, que está aqui, cadê? Está aqui, igual a isto aqui, né, que é esta expressão, dividido, porque o azul, o parênteses azul, está multiplicando dy, dx, então, tudo que está multiplicando dx, passa para o outro lado, dividindo esta expressão, então, tudo isto aqui, vem para cá, para baixo, dividido pelo que? Por cosseno de que? x2, mais y2, sobre x, vezes, preste atenção, y2, mais 2xy, menos x2, menos 2y, vezes, o quadrado de x mais y, tá aí, então, dá, menos o cosseno de x2, mais x2, sobre x mais y, vezes x2, mais 2x menos y2, tá? Que é esta expressão aqui, né, eu já coloquei ela simplificada, aqui, tá certo? Aqui, aqui, este aqui, dividido pelo que multiplica o dy dx do outro lado, que é o cosseno de x2, mais x2, sobre x mais y, vezes, y2, mais 2xy, menos x2, menos, este aqui, repare que este termo aqui, não multiplica o cosseno de x2, mais 1, sobre x mais y, ele veio daqui, sozinho, veio daqui, foi para o outro lado, que se não, menos, tá aí, então, pessoal, tá aí, finalizado, essa é a resposta para o dy dx, evidentemente, que isso faz sentido, aonde este denominador for diferente de zero, espero que você tenha gostado, deixe seu comentário, seu like, seu dislike, inscreva-se no canal, se não é inscrito, e ative o sininho de notificação, para se informar sobre mais vídeos do meu canal, é isso aí, e ative o sininho,